. 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 Ah, bem... Eu pergunto por que eu... Sícil. Ei, o que é esse long hair? Isso é a Catherine. O que eu devo fazer? Deve eu apenas dizer ela? Não, eu não posso deixar ela descobrir assim. Mano, você não conhece a filha da puta. Não, eu não sei de cima. WTF, menina? Sou estranha. Eu vou matar você. Eu morro ou eu vou matar você. O que seria melhor? Pegue. Vamos, vamos, vamos. Tudo bem. Eu vou dar... 5 segundos. Se você não me responder, eu vou matar você. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Você está imaginando coisas. É isso a verdade? Claro que é. Tá azul. o que é isso é que ele mentiu velho tá azul mano é um cara que ela vai virar um dia ou algo não existe um dia, eu tenho que fazer algo sobre essa relação não vou perguntar sobre o passado, não importa mas de agora, se você me enganchará, eu vou ficar com medo ok e fobia você não tem que pegar isso, você? se não atender se não atender eita porra, virou anime eita porra, virou anime eita porra, virou anime eita porra, virou anime eita, eu esqueci de pagar minha renda no mês, você sabe como é com dinheiro eita porra, virou anua eita porra, virou anime eita porra virou O que é que esse cara tá fazendo, velho? O que é? Ele é o seu líder, não é? Sim, ele é. Você parece muito estressada, então eu vim ver como você está fazendo. Obrigado. Vem lá depois de trabalho e eu vou fazer um pouco mais. Oh, eu trouxe algo de uma nova empresa que abriu. Aqui. Eu vejo mais tarde. Owen, eu estou morto. Eu só queria que você conheça. Serenamente? Foi assim que você realmente veio aqui? Eu preciso fazer minha mente rápida. Você não sabe como isso me faz sentir. Serenamente. Até. Bom dia. Olha esse cara. É brincadeira. Eu moro. Eu ainda me lembro de conhecer meus pais e contar com elas. Oh, e temos que escolher um nome. Mas isso pode ser rosa coisas. Eu vou te mandar os detalhes depois. Eu tenho que ir. Ah... Nessem dos pais... Eu só vou sentar aqui e deixar isso acontecer? Hum? Você tem uma mensagem. Uou! Tweet, não me bane! Tweet, por favor, é só um jogo. Por favor, não errem, Thay. Eu juro. Meu Deus, velho, vai-me banir. Moleque! O que é essa garota? Bom, na moral, esse cara... Eu nem sei o que falar. Eu não sei o que o cara está fazendo. Você viu o filme onde o cara estava, você sabe... Certo, velho! E me dá um papel de papel, por favor. Não, não deixe de falar. Eu não consigo concentrar aqui. Mas ainda... Essa garota... Mas... garota? Ei! O que você está olhando lá? Eu quero ver. Ah, filha. O que eu estou pensando? Isso não vai continuar no tempo. Eu tenho que dizer pra ela parar. Cara, não delete essa foto. Então, você ainda está fazendo o tango de duas vezes? Não diga isso assim, não foi por causa. Bem, se ela está morta, você tem que citar a bolha. Sim, você está dizendo isso porque não é você. Ei, cara, a variedade é a espécie da vida. Você precisa de gostar mais. Assim como o sushi de wasabi-coated que eles servem aqui. Você sabe o que eu estou dizendo, mano? Você é louco em metafores. O que eu estou dizendo é que você tem opções atrás de você. Bem, sim. Talvez Catherine seria mais feliz como uma mãe de uma única que ela seria com você. O que, você é louco? Não, ela não queria isso. Bem, o que exatamente você quer aqui? Meu mente e meu coração não concordam exatamente com isso. Sim. Então você tem que ser mais cuidadoso. Se você está morto, você não pode chamar isso mais um acidente. Eu sei, eu sei. Acidentes, né? Mais e mais de eles, recentemente. O velho próximo do lado de mim derrubou a bolha. Eu ouviu. Shocking, né? Mas ele sempre gostaria de partir. Provavelmente partiria muito forte. Ele tinha esse horrible look no seu rosto. Realmente? É como aquela coisa na notícia. É isso aí. Caralho, eu estou sozinho. Puta que pariu. Estou fazendo hora extra. Vai devagar, mano. O casamento não é tão ruim. Assim. O casamento não é tão ruim assim. É bom ter alguém especial para passar o resto da vida com você. É, Orlando. É isso aí. Porra, ignora. Ô, foi mal, mano. Aquele outro que eu mandei para... Que eu mandei era para a Erika. Veja que nunca recebeu, viu? Eu não vou para o bar hoje. Tenho que comprar algo. Acho que o Johnny vai lá. Então, não esquece de falar com ele. E não falar para a Erika que vou comprar uma coisa. Mano, o T. Você gosta de bolo? Oi, vi um artigo na revista sobre as melhores padarias da cidade. É bem embaraçoso um cara comer sozinho. Então, eu estava pensando que você pode ir comigo? Podemos ir naquele lugar com a vista incrível que eu estava falando ontem. Se quiser ir, por favor, fala o G e as que estiver disponível. Tobias. Mostrar e falar. E falar. Oi, Vicente. Tô mandando uma foto especial. E tenta não se surpreender se abrir no trabalho. Sei lá. Só de pensar na sua reação quando eu me ver. Isso me faz G. E a ex-velha. Tem que te amar, tá? Ah, beisebol. Sei lá. Que que é isso, mamãe? Caralho, eu tô com sono. E aí? E aí? Esse é o polícia. Olha o Mr. Morgan. Eu achava que Morgan era o barbem ali. Mano, esse policial aí não era... Ele tava lá também. Mano, todo mundo é filha da puta, né, velho? Porra! Sobre essa manhã... Essa manhã deve ter sido difícil pra você. Bom, acho que eu tava errada também. Por aparecer do nada, mas eu queria falar com você mais um pouco, cara a cara. Oi! Como vai, Vicente? A gente tá fazendo o quê, ó? Eu vou responder... Ah, minha mulher, né, mano? Minha mulher. Desculpa, não queria te expulsar. Nunca mais vou ajudar meu chefe. Tá tudo bem. Não consegui tirar o fedor do meu quarto. Desculpa, não queria te expulsar. Nunca mais vou ajudar meu chefe. Tá tudo bem? Não consegui tirar o fedor do meu quarto. Mano, será que eu ser engraçado vai dar... Vai dar merda? Não, vou mandar um tá tudo bem, mano. Mas também me surpreendeu. Foi má sorte pra nós dois. Não, foi má sorte pra nós dois. Bom, até mais. Não esquenta a cabeça. Então tô muito cansado. Não. 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 Não muda isso aí. Bom, até mais. Não, não esquenta a cabeça, vai. Foda-se. Tô bebendo, ainda tô no trabalho. Eu vou mentir pra ela, não posso te ver hoje. É isso aí. Quando nós casamos, você quer ir em um passeio em um espaço? Eles aumentaram a taxa de aplicação. É mais barato agora. Sim, é mais barato. É apenas R$50,000 em vez de R$80,000. O que a steal. Além disso, é apenas a taxa de aplicação. Quem sabe quanto mais o triplo custa? E o que é isso com a margem? Você tá brincando, certo? Ah, hum. Tripping para o espaço, né? Claro, eu gostaria de ir para o espaço um dia. E quem não iria? Mas vamos ser real aqui. Se eu tivesse esse tipo de dê, eu compraria uma casa. Ou pagar o meu carro e ter um prêmio de um mês. Uau! Que um sonho. Ah, hum. Oh, hey. Você tem algum tempo para falar? Tem um pouco. Fala. Tá. Olha o Johnny. E aí, Erika? 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 É porque você é a garçonete, né? E aí, Erika? É como... É foda. É foda não olhar para a garçonete que tá trazendo a comida nossa, né, mano? E aí, Daniel? Sit. Eu tenho... Tá, se demora demais. Porra. Não acredito que você não me lembra. E toda essa época, eu estava estriva para um-up você. Um-up? O que? Eu posso mudar os mercados com um nodo da minha cabeça. Eu tenho amigos em cada branco do governo que você pode pensar de. Eu fiz um completo 180 de quando eu estava na escola. Nunca foi uma competição, caralho. Não é assim. Talvez não foi para você. Mas eu estou tentando superar você por toda a vida. O que? Eu não acho que eu sou tão grande de uma pessoa. No final, não há uma única coisa que eu sou melhor do que você. Eu não posso fazer a única pessoa que eu amo feliz. Oh. Ana, foi? Outro de tudo na minha vida, ela é a única coisa que eu escolhi por mim. Eu sou a mesma, mas eu tenho uma outra fiancada. Ah. Eu não sei o que dizer. Eu não preciso da sua pena. Eu não estou errado. Tá sim, caralho. Termina e pega outra. Ou fala para ela. Às vezes ela é masoquista, né? Isso é tudo sobre a linha de mortes recentes. Justo entre você e eu, parece que um conhecimento de um dos nossos clientes se passou. É só uma coincidência. Bem, eu não acredito em curses, mas para encarar a grácia de uma mulher é uma coisa horrível. Você vê, minha espécie me deixou. Quando ela estava em vacaçada, eu trouxe uma mulher para casa e estava tendo um pouco de divertimento. E então ela vem de novo, de repente. Depois disso, ela está me empolgando todas as tipos de armas de impróvisão. E aí, baby. Ele é o chefe. Não, mano, conversa aqui comigo. Você não queria conversar comigo? Eu aprendi a pensar em nossos dias de high school depois do que aconteceu com o Paul. Oh, boy. Paul amava as garotas daquela época também. Você e Orlando sempre fazia coisas estúpidas. Você não era uma vez que você ia comer a comida de Catherine e se fechou por isso? Nós? Eu sei que ela estava louca, mas ela começou a trazer você snacks uma vez em um tempo. Lembra? Eu pensei que ela não era apenas hungry. Ah, maldito. Havia muito acontecendo naquela época. Nós estávamos todos com nossos próprios problemas. Não foi tudo divertido, mas eu senti mais vivo. Mais do que eu faço agora. O que é com você, de repente? Tem algo que te preocupa? Não. Ei, realmente. O que está acontecendo? Eu só... Reminiscando. Eu vou comer outra bebida. Se você vai para casa, cuidado. Claro. Eu vou comer outra bebida. Eu vou comer outra bebida. Qual é, Johnny? Sim. Mano. Mano. Ah, já sabe o... Já sabe a história. E esse jornal aqui tá... Essa notícia tá passando há quatro dias já, direto, velho. Porra, ele leva muito a sério mesmo, né? Lá vê esse rosto aí, mano. Você tá tudo fugido. Mano, será que esses... Mano, será que esses negocinho aí que aparecem é tipo os bosses? É tipo os bosses não. São os bosses? Seus amigos clientes. Parece que os frequentadores do Ovelha Perdida têm problemas sérios. Se ignorá-los, eles podem parar de vir pro bar. E eles podem até acabar no noticiário. Não deixe de falar com eles e continue encorajando-os. Meu Deus. Calma. Calma. Mano, onde é que aparece salvar aqui? Meu Deus Eu vi que aparece salvar ali Salvar o que? Ah, tá ali salvar Eu sou idiota Ah, salva aí, né? 3 horas e 40 jogando essa Buceta, mano Nossa senhora Mano, a galera do speedrun deve zerar isso aqui em 5 minutos Uau, você não parece tão quente Você deveria ir para casa e ter um pouco de restante Eu sei Oh, sim, sobre a minha billa Sim, coloque na sua tab, certo? Eu sei, eu sei De qualquer forma, só se acertar que você vai para casa Com todos os rumores e as notícias que estão acontecendo Ah, você se preocupa muito, Erika Eu vou ficar bem Até a próxima Mas, bar Mas, bar Mas, bar, caralho Não é de outra garota, não é, Vincent? Nós ainda precisamos encontrar meus pais e dizer-lhes Bom, se ela é pregnação, você tem que citar o bolo Quinto dia Quinto dia Você veio Hoje nós visitamos o Quadrangle Eu não esperava que você se acelerasse tão alto Mano, será que dá para zerar isso hoje ainda? Porque as velhas ali falaram que faltam 5 dias, 4 dias E é meio rápido isso aqui Mano, o Julie falou que... O Julie falou, eu lembro que ele falou Ele falou que o estádio 5 é ruim, mano E agora? Tem gelo, velho Puta que pariu A gente... Puta que pariu A gente Mano, o que que... Ah Aí é foda, né, jogo? Vai se foder, meu Sério, meu Não Pudê, eu já fiz merda Opa, e aí? Ai, amigo Ah, deu certo Filho de merda Ah, não, não Ah Pode ir, viu, menininho Vamos ver Tá que pariu Sai daí, caralho Foda-se Onde eu divido? Eu tô 8 só Ah, velho Vai se foder Me dá vida aí Papo reto Finge merda. Não, calma. Finge não. Eu perguntei que tá tocando o sino pequenino. Vai fazer o mal. Pode descer, viu? Não sei o tempo. O que é isso? Ah, velho, caralho, jogo do caralho, velho. Meu Deus, rei, eu vou desmaiar. Nossa, velho, caralho. Finge merda. Vai, Bostola, sai. Nossa. Finge merda. Ah? Eu sou filho de uma puta. Ops. 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 Puta que pariu, o que é que eu fiz, velho? Ops. 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 Me desculpe. Eu vou morrer. Pasha. Eu vou morrer. Ai, caralho. Eu fiquei com medo. Tá aqui. Caralho, deu. Eu consegui. Eu consegui. Aqui eu vou. Caralho. Eu consegui. Eu consegui. Óbvio. Óbvio que eu sobrevivi. Cê acha? Cinco vidas, pelo amor de Deus. Caralho, o cara. É. E aí, amigão? Sim. Óbvio. Óbvio que eu ganhei, mano. É. 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 Beleza. É. Óbvio que o seu chefe aqui. É. 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 Mano, o problema é que eu esqueço todas as técnicas velho. que lindo, Vincent. Que lindo, Vincent. Sério. É isso aí. Hum, isso também é bom pra caralho, hein? Esse cara aqui que sempre chora. Você traiu, irmão. Pois é. Se você quer um item, põe algumas cois. O produto de hoje é... A bela muda os blocos ao redor de você em blocos normais. A bebida de energia permite você subir dois blocos em uma vez. Ah, tá. Ah, velho, não vou comprar nada. Eu não comprei nada até agora. Eu tô com essa porra desse inimigo aí. E... Tira usar o de inimigo. Não. Ah, velho. Você já conseguiu para o 5º. Eu vejo que você conseguiu passar o arroz. Boa para você. Eu... Você poderia me matar em um instante se você quisermos. Você gostaria de assistir a escravação? Eu não quero responder nada a este ponto. Eu sou a pessoa que perguntou as perguntas. Essa é a sexta pergunta. Quando você pensa das 3 principais coisas que você acha atrativas sobre um membro do sexo oposto, é um bom guardaço de casa um deles? Uma boa limpeza é importante em uma parceira? Qual? Essa? Ah, meu Deus. Uma boa limpeza é importante em uma parceira? Eu não sei. qual? 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 Caramba, eu não sei. Qual? é uma dona de casa e faz tudo pelo marido e o marido não faz porra nenhuma não é esse? velho eu não sei o que escolher eu diria que sim no sentido de ela não ser uma porca e eu diria que não no sentido de não ser uma empregada né é esse? é sim não eu não sei minha mãe mandou eu escolher esse daqui mas como eu sou teimosa eu vou escolher esse daqui minha mãe mandou vai porra o que será que o telespectadores escolheram hein será que eles pensaram igual a mim ou eles são machistas é a maioria é eu acho acho que o pessoal ficou em dúvida nessa também velho tipo se da parceira ser uma empregada ou uma porca né mano caralho é o ultimo já? segundo quadrangulo pegando um bloco de arroz ou pegando um lado vai deixar você passar por um sem desligar estudie o terreno e encontre um seguro não é o ultimo ainda não ele de novo? f*** a área 2 você está pronto? ae 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 filha da p*** ae 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 O que é isso? Não! Não, não, não! Não, não, não! Tá bom! Sai, Leandertal! Eu vou usar isso. Ok, eu consegui! Eu fiz! Nem é o Boyz, velho, imagina o Boyz! Meu Deus! Caralho, meu olho... Gente, eu tenho que comer. Quem vai me dar um McDonald's? O que está acontecendo? Você tem uma maneira única de clima? Tipo, você usaria essa técnica aqui? Você é um pensador muito forte e rápido. Hum, realmente? Os outros estão falando sobre você. Eles querem ser como você. Hum, bem, nós vamos fazer o nosso melhor. Eu estou feliz. Ei, é você! Bem, você tem alguma técnica para me dar? Vamos colocar nossas mãos juntos para sobreviver. Primeiro, deixa eu te dar um pequeno movimento que eu pensava. Permita-me explicar o Geronimo. Geronimo. Pá. 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 Você é confrontado com as pedras que formam um nível em cima da sua cabeça, como um bairro. Tente puxar... Considere qual... Wow! E muito prático. Acho que vou tentar usar isso na próxima vez. Você quer revisar suas técnicas? Desculpe, galera, mas eu tenho... Não. Olá, por favor, tenta conversar com aquele cara lá. O chão com o cabelo grande e o cigarro. Nós falamos sobre as nossas técnicas quando nos encontramos. Mas ele não está se juntando nesta vez. Eu estou meio preocupado por ele. Para as pessoas que vivem por suas reações como ele. E aí, mano, o que você tem aí? O travesseiro místico é bem legal. Olá. 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 Com mim? Hehehehehehehehe... Ei, ei... Ei... Desculpa. Ah é o boy Meu boy é diferente Ops, coisa que baltou pai né Beleza. Boa, mano. Boa, mano. Fighting. Fighting, mano. A mulher que eu saí ontem ontem e no dia antes, ela estava rindo hystericamente enquanto ela me chamou. Sério? Sim, estou chegando os limites da minha habilidade. Ei, deseja que a sua amada seja feliz? Bem, claro. Mesmo se isso te torna desculpa? Ah? As coisas funcionam. Então, você é um idealista, então. Se é impossível casar ela, então é melhor para ela se rompemos. O que? Mas eu amo ela. Eu tenho que dizer, amanhã, que estamos rompemos. Vamos só se concentrar em sair daqui antes de começar a pensar sobre o que você vai fazer. Se eu tenho que machucar Ana, então... Pfff. Sim. Um adulto, por favor. Oh, você está muito bold hoje. Só senta. Que hilário. Oh, cara. Isso foi bem impressionante. Não só isso, você levou as outras crianças tão longe. Você gosta de crianças? Ah, adoro, poxa, adoro, eu amo crianças. Óbvio. Estou sendo 100% honesta. E isso não será um desafio fácil. Você deveria desistir. Save-se-se da dor. Você está apenas tentando me assustar porque eu estou tão perto do top. Não é assim. Eu acho que você já sabe o que exatamente está te procurando. Como eu disse antes... Você vai enfrentar o verdadeiro mal na noite. Não importa o que acontece. Se escapar é a única forma de sobrevivir, eu tenho que fazer. Ok, então vamos lá. A noite também vai acabar. Caralho, ficou metade. Eu nunca imaginei um bagulho desse, mano. Ai, eu amo crianças. Use todas as técnicas que você aprendeu. Beleza. Não se corra. Que que é isso? Caralho, calma aí, tio. O que você vai fazer? Sou vagabunda. Que que é isso? Eu nunca me perdi. Eu nunca te perdi. Eu nunca te perdi. Mano, nem é difícil Tá sendo difícil porque ela tá atacando a porra dessa neve E ele desce pro inferno Se ele pisa naquela merda, ele desce pro inferno, velho, literalmente Olha lá Meu pau, velho, meu pau Ai, não morri Ah, agora fodeu mesmo, né Pode dar cara Pode subir Ah, agora fodeu Aqui Aqui Meu Deus do céu, eu fiquei tensa Foda-se Caralho, velho Oi, Julie, tudo bem? Como você tá, minha mimizona do meu coração? Vagabunda Vagabunda É isso aí Vagabunda Vagabunda